Ok, como eu prometi pra vocês no meu review Relâmpago Parrot Air Drone Part 1, eu vou mostrar como se prepara o Parrot para voar no ambiente interno. Eu não recomendo você fazer isso. Primeiro, você precisa ter um aparelho com iOS, eu estou usando o iOS, mas pode ser Android. A Parrot disponibiliza dois aplicativos, o FreeFlight e o Air Race. O Air Race é pra quem já é mais experiente. Então, no momento, tem esses dois, agora vamos preparar o Parrot em si. Primeiro, você vem e conecta a bateria ao Parrot. A partir do momento que você faz isso, quatro LEDs vermelhos vão acender. Daí, você vem e coloca a concha interna para voos internos. Checa se as quatro hélices estão girando sem problema. Daí, todas as quatro vão ficar verdes. E olha embaixo do Parrot se a luz de baixo ficou verde também. A partir disso, você vem no seu iPad ou iPhone ou qualquer aparelho que conhece ou Android. Vai em configurações, Wi-Fi. O iPad está procurando seus Wi-Fi. E aí, você conecta o Parrot. Você pode selecionar o nome da rede. É muito importante dizer que o Parrot, a partir do momento que você conecta com um, até você apertar esse botão aqui embaixo dizendo Ampere, nenhum outro aparelho pode conectar com ele. Isso é uma medida de segurança para que ninguém mexa no seu iPad. Beleza, eu estou conectado. Aí é FreeFlight. Ele iniciou o aplicativo. Ele vai conectar com o Parrot, ver a versão e qualquer coisa atualizar. A partir do momento que você faz isso, ele já está gravando, como vocês podem observar. Daí, vem o grande momento. Você vem aqui em configurações, verifica, verifica tudo, dá um Flat Twin e dá um OK. A partir desse momento, como vocês podem observar, eu vou apertar agora. Eu não recomendo vocês fazerem isso. O Parrot, ele voa, o céu fica brilhando. E agora eu vou pousar ele. Como eu disse, eu não recomendo que vocês façam isso. Porque ele pode pousar no lugar errado e acabar danificando. Então, esse é o meu vídeo review, parte 2, do Parrot e Air Drone. A parte 3, eu vou voar com ele do lado de fora, como vocês podem observar. E a parte 3 é isso aí, assim que o tempo deixar, né? Por causa que agora está chovoso aqui na moca. Então, obrigado. Até mais. Falou. Falou.